O São Pedro e Capela é muito especial Conheça a festa do Márcio e o seu roteiro ideal Cultura que tem de sobra é tradição nacional Vem a veia, a saranaia, depois o bacamaqueiro Vem dançar agarradinho ao som de um bom sanfoneiro A cidade é muito bela, o São Pedro e Capela é sucesso ano inteiro Isso é coisa boa!